Tudo pronto? Todas colocadas? Crepso Zet Vamos à partida Atenção Foi dada a partida Para o sétimo páreo Sempre em frente, pulou ligeira De cacerta, avança para o varagão Crepso Zet, avançando aberta De cacerta, toma ponto, livra pequena vantagem Avançando junto à sequentena A competidora sempre em frente E lá para o varagão, Crepso Zet Para o ligeiro, e lá para fora Crepso Zet tem pequena vantagem por dentro De cacerta em segundo, junto à sequentena Sempre em frente, em terceiro, lá por fora Em quarto vai aparecendo a garota elevada Em quinto, junto à sequentena Vai aparecendo o número um, Glória Eterna Em sexto, por dentro, Bela Kiara Em sétimo, Homeopata Oitavo, Super Brayness E nono, Shakira Thunder Pisar a seta dos quentos finais E Crepso Zet com dois e três De cacerta em segundo, garota elevada Em terceiro, sempre em frente Balançada em quarto Conjuntinho, a sequentena, Glória Eterna Em quinto, em quarto Contorna a curva de chegada E entra pela rede O Crepso Zet e a ponteira Uma passagem boa lá por dentro Para Glória Eterna Que luta pela terceira E vai lutando pela segunda Pisar a seta dos quatrocentos Do vencedor na ponta Crepso Zet E cá por fora vai avançando Garota elevada Mas a beira está sempre em frente Homeopata cá por fora Pisar a seta dos duzentos Do vencedor na ponta Crepso Zet está brigando Cá por fora vai avançando Homeopata e mais por dentro Bela Kiara Na ponta lá por dentro Crepso Zet Homeopata avança por fora Tomou a segunda Crepso Zet Homeopata Homeopata avança por fora Crepso Zet Tem um corpo Tem meio corpo Tem cabeça Homeopata avança por fora Marível no cabeça Cruza a faixa final